Conhecendo Nossa História Uma minissérie em 5 capítulos Nós estamos aqui na Praça La Minha Lins Onde tem uma feira de artesanato Que nós vamos mostrar para vocês E o interessante que a gente encontrou aqui É esta barraquinha com esses produtos Que são feitas com cascas da bananeira Do tronco da bananeira que é descascada Depois é seca E são feitas estas peças Que vocês estão vendo aí Então tem porta-garrafa Tem porta-copo Tem vidros Chinelos Deixa eu ver o chinelo onde que está Esse deve ser acho que interessante Olha Chinelo De folha de bananeira Aqui o 36, 35 Muito legal Aqui nós temos bolsas Carteiras Porta-guarda-napos Olha que interessante Isso aqui é feito da folha Do tronco da bananeira Aqui nós temos esteiras Para panela Aqui os três tamanhos Olha que legal aqui Para a gente colocar embaixo do prato Nós temos aqui O anjinho Também de fibra de bananeira Arco para a cabeça Olha que bonito Também tudo de fibra Da casca da bananeira O tic tac Aqui ó Então são produtos São peças Que vocês podem adquirir aqui Nessa feira de artesanato Que tem na praça La Minha Lins Aqui no início No início não No centro De Morretes Continue conosco Aqui no Conhecendo a Nossa História Em Morretes Obrigado Tchau para vocês Para quem gosta de anel Ó Opa Vai ficar preso no meu dedo Já isso daqui Socorro Tinha que ter uma vídeo Cacetada aqui Agora não sai do meu dedo Saiu A senhora está fazendo mesmo aqui Né? Fazendo trança para chapéu Trança para chapéu? Exatamente Com a folha da... Não Isso aqui é junco Junco? Junco É tirado do brejo Do brejo É Isso aqui é muito Ela está fazendo uma trança De junco Para chapéu Muito interessante Olha aqui o maço Do junco aqui Ó Então esse é o material Que ela está utilizando Para fazer o artesanato Que você encontra aqui Na feirinha de artesanato No centro de Morretes E aqui nós temos Essas peças aqui Cestinha de tábua Aqui no formato de coração Aqui nós temos um centro Um trilho de mesa Também feito de junco Olha que interessante Então coisas rústicas Tá boa Tá boa É tirado do brejo Também do brejo Tá Aqui a gente faz a esteira Faz o chapéu Faz a bolsa Faz o chinelo Fazemos a rede Com rede também Aguenta? Oh, tranquilamente Tranquilamente? Como é que é seu nome? Maria Elza de Lima Então nós nos conversamos Com a dona Maria Elza Que tem a sua barraquinha Aqui de artesanato No centro de Morretes E aqui algumas Guloseimas Aqui nós temos Pimenta Licor Pinga Deixa eu ver se é pessoal aqui Boa tarde Boa tarde Como é que é teu nome? Roberto Roberto, da onde que você é? Curitiba Curitiba Conhece bem Morretes Vem sempre para cá Ou é a primeira vez? Não, já vim algumas vezes Algumas vezes O que mais te chama a atenção Aqui em Morretes? O barreado O barreado Bom, esse é o concorre Tradicional, né? Tradicional O rio Nundiaquara Também bem tradicional E a feirinha aqui Com as balinhas Os docinhos O artesanato Tá, no caso Balinha Qual que você me indica aqui? Qual que você mais gosta? Banana Banana Essa balinha de banana É macia Essa daqui? Você falou que é macia E gostosa Sim Se eu comer E não for macia Você paga uma multa? O dono da barraca paga Ah, o dono da barraca paga Então vamos conversar com o dono da barraca Obrigado, bom passeio O dono da barraca Vem pra cá Vamos conversar com o dono da barraca então Tudo bom? Tudo bom Como é que é teu nome? André André O que você comercializa aqui Que nós estávamos vendo? Pimenta Licor Bala Chassa Pinha suspiro Banuinha Passas Isso é tudo Fabicação própria nossa, né? Vocês mesmos Que produzem Exceto essa daqui Que é dentunina, né? Que daí é essa aqui industrializada Mas essa aqui é a produção própria da gente mesmo E ali eu estou vendo que tem outras opções ali O que que a gente tem aqui? Doce, o que que é? São os doces de leite, né? Doce de leite Só que isso aqui não é produção própria Ah, isso aqui já é industrializado? Industrializado Aí produção própria seria as bolachinhas caseiras Bolachinha do que que é essa daqui? Essa aqui é bolachinha de coco com glacê De fubá Araruta Polvilho Maisena E coco Tudo fabricação própria E você é daqui mesmo, Animo Ritz? Sou Você é o? André Então eu conversei com o André Que é o dono da barraca Que vai pagar multa Se a balinha não for macia como contaram Aqui nós temos mais uma barraca de guluzemas também E aqui nós temos alguma coisa em chinelo Vamos ver o que nós temos aqui Quem é o dono da barraca O responsável pela barraca? Tudo bom? Como é que é o seu nome? Sebastião O que que o senhor oferece aqui, Sebastião? Aqui é chinelo de lona Chinelo de palhinho De pérola E chinelo de Havaiana bordada Então aqui é de lona Que tipo de lona quer ser daqui? É uma lona Essa zona que usam pra cobrir caminhão tudo Então aqui é de lona Aqui é de palha Ali é de... E de pérola Com a linha frente pérola E Havaianas bordadas Bordadas Então aqui você encontra também Nessa feirinha de artesanato Aqui no centro de Morretes E só dá uma olhadinha No trabalho Desta sandália aqui Interessante, né? Então tudo isso você encontra aqui Em Morretes Que você está tendo a oportunidade Se não conhece Conhecer através do Conhecendo a nossa história Aqui no Sabor da Manhã Em Morretes Continue conosco As selvas te deram nas noites Teus ritmos bárbaros E os negros trouxeram de longe Reservas de pranto Os brancos falaram de amor Em suas canções E dessa mistura de vozes Nasceu o teu canto Brasil Minha voz internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida Das mais ardentes canções Também Na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora... O Paraná esteve seu primeiro teatro estoco Construído em madeira No Largo da Parada Em 1845 Para as festividades em honra Da coroação do Imperador Dom Pedro II Foi o primeiro teatro do Paraná O atual foi construído Em 1930 Em selvas de rosão